Música Presidente Jefferson e Achuda, nobres colegas vereadores, aos servidores e todos que acompanham a sessão, boa noite. Eu acho que o assunto hoje realmente são as eleições que nós tivemos no domingo. Estou muito feliz com a vitória do governador Geraldo Alckmin em primeiro turno. Realmente o estado de São Paulo acredita no governador, sabemos que tem defeitos, tem problemas sem ser resolvidos, mas realmente é o candidato com o melhor potencial para isso. Senador José Serra, acredito que vai ser um dos melhores senadores, pessoal com extrema capacidade. Nós apoiamos aqui o deputado Vanderlei Macris, que tem família em Araraquara, que mandou milhões de reais em emendas aqui para a nossa cidade, para o Lar São Francisco, para a PAI, para a Santa Casa, para a Gota de Leite, para o Instituto dos Cegos. E é um deputado que vai continuar agindo em Araraquara. Ele teve o apoio do deputado Dimas Ramalho, que quando se afastou, o Macris assumiu, e tem realmente compromisso com a nossa cidade. Então, demos o apoio para ele, ele teve uma votação expressiva aqui, e vamos cobrar do deputado em emendas, eu, Jefferson, vereador Sabonete, vereador Tenente Santana, vamos cobrar do Vanderlei Macris esse apoio. E a eleição do Roberto Massafera, também trabalhamos para ele, é o líder do nosso partido aqui na cidade, tem o nosso respeito. É o deputado que tem carregado a Santa Casa nas costas, buscando aumento de teto, verbas, apoio, realmente aqui no AME também. Então, eu estou feliz pela eleição desses dois deputados, e também da Márcia Lia, que foi vereadora conosco aqui, é o que eu disse para ela. Márcia, eu não estou te apoiando, eu tenho meus candidatos, mas eu gostaria muito que você chegasse, porque a Márcia é uma pessoa de capacidade, e tem uma condição imensa de fazer um grande trabalho na Assembleia. Quero também cumprimentar a Edna Martins, o João Farias, o William Afonso, porque não é fácil ser candidato, largar tudo, correr atrás de votos, buscar o apoio das pessoas que às vezes não te conhecem, aonde você vai, você acaba ouvindo coisas desagradáveis, você tem que convencer aquela pessoa de que você está preparado para representá-la. Então, eu deixo aí os meus cumprimentos a eles, que tiveram aí uma disputa árdua, mas que honraram o que fizeram, independente do número de votos. Tenho certeza que fizeram o melhor, e tem outras eleições para frente aí. Uma boa noite a todos.